Eu estou muito feliz, acabei de ter um retorno maravilhoso de umas clientes do Rio Grande do Sul, do interior, que compraram as nossas pastas de dente. Elas levaram quatro, as duas irmãs. Uma delas, que acabou de falar comigo pelo WhatsApp Business da empresa, contou que acabou de usar uma das pastas, ficou muito feliz, gostou bastante, clareia realmente na hora, percebeu na hora que é natural, porque essa moça é crujívora ou crudívora, é aquela pessoa que somente come legumes, frutas, ela nem cozinha para não quebrar a qualidade da sua alimentação, que é extremamente natural, ou seja, muito além de vegana, muito além de vegetariana, ela é crudívora, crujívora, e abençoou a nossa pasta de dente, ficou muito feliz. Aí daí, conversando, ela disse que na verdade, eu sei, que foi a irmã dela que fez a aquisição, e sabe por que a irmã dela comprou tantas pastas de dente? Porque ela tem um filho autista, e ela sempre teve muita preocupação com o filho, porque ele engolia as pastas de dente. Tem noção da bênção, que é o nosso bênção pura, o nosso pasta de dente? Ela mesmo disse que agora a irmã não precisa mais se preocupar com o filho que vai engolir a pasta de dente. Eu que faço, e tudo ali é extremamente benéfico para os dentes e para o trato bucal. Então esse menino não vai ter mais problema algum em engolir pasta de dente. Só isso já vale a bênção, pode falar sério. Já valeu todo investimento, toda entrega, e toda realização de um sonho que realmente se consagra. Benção Brasil, natural do seu jeito.